O Cisão é o Conecão! É o vovô! Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. A gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. A gente virou referência para muitas mulheres. A gente virou a estudiar o rastrante das mulheres. A gente virou a estudiar os rastrantes. Nessa mulher também vem lá. É isso aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL